Como é que eu digo pra você? Eu amei. Amei, de verdade. O jovem faz isso. Ah, né? Bom dia, gente. Agora são seis da manhã. E eu acordei primeiro aqui em casa. Primeiro de todos, né? E resolvi fazer um cafezinho aqui pra minha esposa. Um cafezinho da manhã. Que ela merece, né? Não é nada especial, mas eu resolvi fazer hoje pra ela, né? Segunda-feira. Aí me acompanhei passo a passo aqui do esse café da manhã. Vou fazer pra ela especial. O café já tá no fogo. já tá fervendo. Vou ter que ir pra fazer o café. Já tá fervendo. Aí eu vou apagar o fogo. Já botei o óleo pra esquentar um pouquinho aqui. Eu vou já começar a acertar o ovo. Já botei dentro do pão. Fale. Tá aqui, gente. Já botei o café aqui. Eu acho que era do churro aqui, né? O churro aqui é o fio. Já botei o ovo dentro do pão. Dois dois. Caso ela aqui era dois, né? Eu botei dois. E é isso. Esse é o cafezinho da manhã que eu preparei pra ela. Uma bandejinha aqui. Já coro, né? Não esqueça de se inscrever e ajudar a gente a bater a meta de visualizações. Eu quero bater dois mil horas de visualizações que tá faltando no nosso canal. Se você quer ajudar a gente aí, assiste bastante, comenta bastante nos nossos vídeos. Porque nós estamos precisando dessa ajuda de vocês. E muito obrigado por estar acompanhando a gente, por ser um inscrito no nosso canal. E é isso. Acompanhe o vídeo até o final. E veja como é que foi a reação dela ao ver o café da manhã. Bom dia, amor. Sem café da manhã pra você, na cama. Surpresa. Dica. É, vem com o neto. Já, amor. Pega seu café na cama, surpresa. Surpresa. E aí, o que você achou? Gostei. Gostei. Cafézinho na cama, eu acho que não. Fiz com ovo, fiz com ovo também. 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 Um vídeozinho assim. E aí? De nada. Fiz com ovo também. Fiz com ovo também. E aí, eu contei o episódio do canal aí. O que você achou? Que era o seu? Hum? Que era o seu? Sete. Amor de Deus. Te amo. Ai, eu... Hum... Muito tchau. Quanto aí que você achou do café da manhã que eu fiz pra você? Eu amei. Amei, de verdade. Eu acordei seis. Fazer café. Poxa, eu também. Fiz com ovo. Fazer o que eu falei fazer. Fiz com ovo também. Poxa, mas por que eu quero acordar só? Por que você pensa assim? Poxa, eu tô com ovo aqui, né? Aí fiquei em balão dele. Perdi o sofá. Aí, eu falei, vou fazer um café surpresa pra mim. Eu não sabia o que eu tinha falado aquela vez. Por que tu não falou um café surpresa? Aí, eu... Do nada tive... A ideia era, né? O que eu vou fazer? E aí? Tchau. Obrigada. Gente. Você merece, né? Valeu, você já tinha feito um café surpresa pra mim. Outro dia, a gente... Mas não começou. Não gravou. Não já já fez. Tipo, não fazia muitos dias não, porque eu tinha feito. Esses dias, ontem, eu vi uma treina no Instagram. Apareceu pra mim. Nunca aparece pra ela essas coisas. Ela me lembra. Qual foi de uma vez que você bebeu o café da cama pra sua esposa? Aí, eu lembrei a vida sem efeitos pra mim. E de novo, acho. Eu nunca faria o café da manhã na cama pra ele. Porque eu cortei, então ia ser o café da tarde. Na cama. Deixa eu tomar meu café. Tá bom, então. Ok, ela já tá tomando café já. Fezinho, né, amor? Um chuveque aí, né, canecas. Que é ela que faz, tá, gente? Que foi aqui de Manaus e tal. Quem quiser encomendar as canecas com a gente, a gente faz, tá? O jovem faz isso. Pois é, se vocês quiserem encomendar, a gente faz em vários temas as canecas. Só pra Manaus e pro Amazonas, tá? Se ainda não entregamos pra fora, se ainda não. A gente faz, tá, de time. Todo tipo. A pessoa quiser. Eu gosto da pessoa. O nome. Quer presentear alguém, assim. Né, meu bem? Pois é. Eu tô gostando. Não é isso, gente. Muito obrigado, meu bem. É a nossa amiga, tá? O seu freio mesmo. Eu não sou a minha amiga. Ele não é o cara do link, mas tipo, aquele vídeo fake que a gente vê na internet. Ah, tá o seu freio. O seu gente sabia. Por isso que ela tá desascabelada, não. Eu vou pro Tiago. Agora eu vou tomar o meu café aqui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Eu tô sem roupa aqui. Eu vou tomar o cabelo do povo. Dois sentiam aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.